Amor, Senhor, apresentamos estes dons, o prédio e o fio, o aleluia. Amor, Senhor, apresentamos estes dons, o prédio e o fio, o aleluia, que poderei atribuir ao Senhor Deus, por aquilo que lhe fez em mim o fio, o aleluia. Amor, Senhor, apresentamos estes dons, o prédio e o fio, o aleluia, que poderei atribuir ao Senhor Deus, por aquilo que lhe fez em mim o fio, o aleluia, que poderei atribuir ao Senhor Deus, por aquilo que lhe fez em mim o fio, o aleluia. Amor, Senhor, apresentamos estes dons, o prédio e o fio, o aleluia. Amor, Senhor, apresentamos estes dons, o prédio e o fio, o aleluia, que poderei atribuir ao Senhor Deus, por aquilo que lhe fez em mim o fio, o aleluia. Amor, Senhor, apresentamos estes dons, o prédio e o fio, o aleluia, que poderei atribuir ao Senhor Deus, por aquilo que lhe fez em mim o fio, o aleluia. Amor, Senhor, apresentamos estes dons, o prédio e o fio, o aleluia. Amor, Senhor, apresentamos estes dons, o prédio e o fio, o aleluia. Amor, Senhor, apresentamos estes dons, o prédio e o fio, o aleluia.